Oi, preciosa! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o meu cabelo. Como vocês podem ver, ele está aqui maravilhoso, cheio, todo cacheado, uai, definidíssimo. Mas vocês não sabem o que tem por trás disso. Como dá trabalho cuidar, enfim, de um modo geral. Como tá sendo depois que eu cortei o cabelo e passei pela transição capilar. Como que foi pra mim cortar? Foi uma libertação, assim, foi maravilhoso, foi uma delícia. Mas a minha intenção nem era tanto deixar meu cabelo cacheado. Era eu realmente ter a liberdade de deixar meu cabelo como eu quisesse que ele ficava. Se eu não tô afim de fazer chafinha, se eu não tô afim de fazer progressiva, alisar a raiz, tudo bem. Não tem problema, meu cabelo é cacheado, eu lavo certo, ele secou, tá tudo beleza. Só que não é bem assim, né, meu amor? Na realidade, não é assim o que acontece. Depois que você passa pela transição, você tem que passar por uma nova transição. É uma transição dentro da transição, basicamente isso. Porque eu passei a transição inteira do meu cabelo fazendo chapinha. E isso eu acho que ajudou pro meu cabelo não ter tanta definição. Então pro meu cabelo ficar definidinho assim, eu preciso passar o creme certo, eu preciso fazer com o dedinho lá, fazer cordinha, pra ele poder ficar definidinho. Porque tem partes do meu cabelo que não define, mesmo hoje, depois de um ano da transição. O meu cabelo tá há um ano sem chapinha, sem secador, sem absolutamente nada. Eu sempre deixo ele secar naturalmente. Eu só sequei ele uma vez, se eu não me engano, com o secador. Mas eu não gostei do resultado, porque ficou cheio de frizz. Então eu não uso mais, simplesmente não uso. Fazem um ano desde que eu cortei, que eu não faço hidratação no meu cabelo. Tem pra mim uma ideia de que o meu cabelo vai naturalmente ser hidratado, porque eu não tô passando nenhum tipo de química e tô lotando meu cabelo de creme e de óleo. Então eu tô sempre hidratado. Só que eu sei que isso não é verdade. Eu sei que a gente precisa fazer o cronograma capilar pra conseguir ter um cabelo mais bonito. Eu vou confessar que eu já pensei em desistir da transição e acabar alisando o meu cabelo e fazendo uma progressiva de novo nele. Meu marido até falou pra mim que não, que não era pra eu fazer isso, porque ele gosta do meu cabelo assim. Mas eu cheguei a cogitar isso, porque tava muito difícil pra mim definir meu cabelo. Sabe você tomar banho, você achar que você lavou e vai secar naturalmente, seu cabelo vai ficar perfeito? Eu tinha isso na minha cabeça, eu tinha essa ideia. E isso não é verdade. Meu cabelo, pra ele ficar definidinho, eu tenho que cuidar, eu tenho que passar creme, eu tenho que fazer fitagem. E às vezes tem dia que eu faço tudo sempre igual eu faço, e tem dia que eu simplesmente acho que o meu cabelo tá uma bosta. Não tá legal, eu não gosto. E aí eu fico um pouco triste com isso, sabe? E tem dias que eu fico mal com o meu cabelo, pensando, nossa, meu cabelo deve estar horrível. E quando eu me olho no espelho e falo, nossa, meu cabelo tá incrível. Quando eu saio na rua, muita gente elogia o meu cabelo. Mas até aqui mesmo no YouTube, nos comentários, já recebi muitas críticas negativas, pessoas super maldosas falando mal do meu cabelo. E tem coisas que são crenças populares sobre cabelo cacheado que são um pouco chatas. Por exemplo, uma amiga minha falou pra mim que cabelo cacheado era cabelo de pobre. Mas eu não quero me apegar a isso. Eu só queria falar que não é fácil fazer, passar pela transição. É difícil, difícil, difícil. Quando você faz o Big Shop, é uma libertação, é um melhoramento. Eu sei que essa palavra existe, é... Você fica melhor. Só que ainda tem o depois, e o depois também não é fácil. Você passa por uma nova aceitação. Eu, por exemplo, demorei um pouco pra me aceitar de cabelo cacheado. Se vocês forem ver, por exemplo, no meu Instagram, eu comecei a postar recentemente foto minha de cabelo cacheado. E já tem um ano que eu cortei o cabelo, porque eu me sentia muito bonita e muito confiante antes com o meu cabelo feito chapinha e alisado, e todo cheio de problema, todo com ponta dupla, todo zoado, mastigado. Meu cabelo nunca foi liso, meu cabelo sempre foi esticado, porque nunca pareceu ser um liso natural. Hoje eu posso falar pra vocês, assim, que eu me aceito de cabelo cacheado, eu me acho bonita de cabelo cacheado, eu me acho na rua, assim, eu jogo meu cabelo, as pessoas falam. Mas eu não acho que é bonito porque as pessoas falam que é bonito. É porque eu sei que eu tô sendo eu. E isso já é grande coisa pra mim. Saber que essa sou eu, naturalmente, assim, eu sou assim. E me aceitar é muito mais importante do que ser aceita pelas pessoas, sabe? Então, passar pela transição capilar não é fácil mesmo. Mas a sensação que você tem quando você passa por aquela fase, assim, é uma sensação de vitória e de orgulho tão grande que é maravilhoso. Então, eu recomendo muito você a passar pela transição exatamente pra você ter esse gostinho de felicidade que não se compara com nada nesse mundo. É uma vitória particular, é uma coisa íntima, sabe? A única coisa que me incomoda hoje é o tamanho do meu cabelo. Quero muito que ele cresça, não vejo a hora que ele cresça, que ele fique gigante, porque antes eu, além de alisar o cabelo, tinha o cabelo bem mais comprido do que tá agora, ele vinha abaixo do meu peito, e eu ainda usava um aplique que vinha até a minha cintura. Isso não quer dizer que eu não possa alisar meu cabelo. Às vezes eu tenho até vontade de fazer uma chapinha. Mas eu tenho medo dele ficar mais... Mais não, né? Menos definido do que ele é agora. Então, eu evito. Se você tá passando pela transição capilar, eu quero falar pra você ter força, porque vale sim a pena. E é uma luta íntima. Mas se você não quer passar pela transição capilar, ou se você não tá feliz com o seu cabelo e acha que vai ser mais feliz com o olho alisado, então alise. Porque você precisa estar se sentindo bem. É o mais importante. Muita gente vem me perguntar se esse cabelo todo aqui é meu. Gente, sim, esse cabelo todo aqui é meu. Isso porque ele tá bem cheio de creme e o volume dele é muito, muito maior. Eu vou deixar a fotinho do creme que eu uso da Salon Line, porque eu joguei o fotinho fora ontem, porque eu lavei meu cabelo ontem e usei o resto todo que tinha. E eu amo esse creme, porque ele é mais assim, deixa meu cabelo mais definido, por isso que eu gosto tanto dele. E todo mundo que tá à minha volta, gente, é muito legal isso, que é servir de inspiração pras pessoas, sabe? Se aceitar ou querer mudar. Eu, assim, não sei, eu fico um pouco assim, né? Felizinho e emocionada, porque eu sou meia boba com essas coisas. Mas eu tenho três amigas minhas próximas, que pararam de alisar o cabelo e tão assumindo o cabelo natural delas. E quem eu puder aconselhar e falar, não, vale a pena, eu vou aconselhar, porque, gente, é um autoconhecimento, sabe? Eu alisei meu cabelo quando eu era muito nova, então eu nem lembro como meu cabelo era. Gente, eu nunca lembro, eu não sei nem se meu cabelo era assim quando eu era criança, ou se ele mudou. Eu, honestamente, não sei. Quer passar pela transição? Passo pela transição. Mas passe ciente de que não é fácil. Ainda mais dependendo de quanto tempo você tá realizando esse seu cabelo, tá bom? Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito por aqui. Deixa o like pra eu ficar feliz, tá bom? Vem ter minha best. Depois eu volto e falo pra vocês um pouco mais sobre meus cachinhos, tá bom? Porque eu gosto de falar sobre eles. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo!